Graças a Deus, graças a oportunidade do Senhor nos concede a nós estarmos aqui no seu canal de administração da Palavra do Senhor. Amém. Também peço oração para que o Senhor abençoe a minha vida, foi promocional, viu? Eu não falei, eu coloquei aqui, mas nós completamos mais um ano de casamento, graças a Deus. E o Senhor abençoe a tua vida, minha esposa. Graças a Deus. E o Senhor abençoe a nossa vida. Quantos acharam? Pode dizer amém? Amém. Capítulo de número 20, meu Senhor, versículo de número 9. Ele diz assim a palavra do Senhor. E estando um certo jovem, por nome eutico, assentado numa janela, caiu no terceiro andar, tomado de um sono profundo, que ele veio sobre, durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto, somente dela. Ao muro da vida. E esse muro, alguém passeia pra lá, e alguém passeia pra lá. E alguém o perigo, 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 e esse jovem caminha perigosamente em cima desse muro. E em cima desse muro, ele passeia pra lá, passeia pra cá, perigosamente se amiscando. E uma voz, e uma voz, que soa bem alto, o convida, para que ele desça desse muro. E a voz, gritando bem alto, dizemos, desce daí! Os anjos, nosso Deus, insiste, que ele desça de cima do muro. E a voz, que soa na alma desse jovem, pouco esse jovem se importa. Mas, o que vai incomodar esse jovem, é que de cima do muro, ele observa do outro lado. Observa do outro lado, alguém que nem sequer dá atenção, para ele que está em cima do muro. E esse alguém nem se importa com o que ele passeia perigosamente. E agora, ele se pergunta, coloca um pouco de interrogação. Por que Deus insiste que eu saia dessa, desse muro, e um ser que está lá embaixo, um diálogo com os seus demônios, não insiste para quem é dessa, de cima desse muro? Uma pergunta, que esse homem se faz, esse jovem se faz. Ele cria mais curiosidade, em querer saber por que aquele que está lá embaixo. Não pergunta para ele, para que ele venha a fazer parte do seu convívio. Mais uma voz, que soa bem alto, dentro do meu coração, e dizendo, desce daí, que eu tenho pressa. E você desce daí. E um ser lá embaixo, nem sequer não importa. E o ponto de interrogação, o porquê. Aí o diabo vai perguntar, vai responder para ele, o muro é meu. Eu não me importo o que você passeia em cima desse muro. Porque passear em cima desse muro, vai viver ocivadamente. Porque passear em cima desse muro, é como você não tivesse compromisso com o diabo. E a voz soa, é quando ele diz, eu não desce daí. Eu tenho pressa que você desce de cima desse muro. Porque em cima desse muro eu não tenho diálogo, eu não tenho como nós conversarmos. E não tem como eu proceder com você em cima desse muro. Aposto do Paulo, ele vai, em meio às suas viagens, se despedir dos seus. E esse discurso, que o apóstolo Paulo, ele começa, era para ser apenas um ensinamento. E esse discurso agora se estende. E a vida vai dizer que eles estão no terceiro andar. Terceiro andar, significa que o culto não tem que ser apresentado para nós, mas não vai ter que ser apresentado para o dono do culto. E o nome dele se chama, mas Jesus, o culto não é para me apresentar para o meu irmão, mas é para me apresentar para Deus. O culto não é para me medir, eu estou culturando mais, eu estou culturando menos. Não, não, não. É no terceiro andar da tua vida. A vida vai dizer que dentro desse culto alinha muitas luzes. Se esse culto alinha muitas luzes, leva a nós logo a entender que não tinha como apresentar um culto às escondidas. E não tem como eu e você apresentar um culto às escondidas. O culto automaticamente revela quem eu sou. A luz, ela vai revelar quem é eu, quem é você. Não adianta eu entrar no meu ambiente de culto, mas caralho. Não tem como eu entrar na porta dentro, dizer que vou cultuar. A luz que está dando no culto revela quem eu sou. A luz revela quem eu vim cultuar. A luz revela o meu bom caráter. A luz revela o que que eu vim fazer aqui. A luz, ela vai revelar que tipo de culto você veio apresentar. A luz vai revelar o seu íntimo, não para o teu irmão, mas para você. Que tipo de culto eu e você vim a nos oferecer nesta noite. Pegando carona, nas mensagens anteriores, estava Caim e Abel para apresentar o culto. Caim apresenta os frutos terreno, mas Abel apresenta um homem, um cordeiro. Se você for olhar para os altares mais belo, se fosse comparar o altar, obviamente, que o de Caim era mais bonito, irmão. Porque ele selecionou as melhores frutas. As melhores coisas que tinha veneno, mas isso era para encher os próprios olhos. Mas o Senhor não está apentado em oferta a estela para poder aparecer. Não, 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 não. Ele está te interessado em quem está apresentando um culto sincero. Não tem como eu me esconder no ambiente de culto. No ambiente de culto que tem luz, a luz revela quem eu sou. No ambiente de culto, não tem como eu ter duas caras. Não tem como. Aí, a vida vai dizer que no meio da segunda, está malvado. Cheio de pessoas. Ela vai ser simplesmente um bate-papo. Um partido, uma despedida. E o prolongamento do discurso de apóstolo Paulo se estende. Aí, vamos nos entender que um jovem, ele desça, sobe a primeira escadaria. A segunda escadaria chega ao terceiro. Tanta. Este jovem poderia sentar em qualquer outro lugar. Mas, ele decide sentar no ambiente. Tanto que dá para ver para o lado de dentro. Tanto que dá para ver para o lado de fora. E o que é que nós aprendemos com isso? Este jovem entra no ambiente de culto. Ei, e se senta na janela. O que é que nós aprendemos com isso? Ele não queria perder tanto os melhores momentos de dentro. E também não queria perder os momentos de fora. Muitas vezes, nós nos encontramos dentro do ambiente de culto. E o nosso coração está ligado lá fora. Está ligado no mundo. Naquilo que lhes traz prazer. E muitas vezes, eu quero vir aqui e apresentar um culto. Mas, meu coração não está no culto. Está do lado de fora. Está do lado de fora. Ei, no ambiente que tem luz. Ah, e não tem como você ficar dividido. Porque, ei, a luz revela onde você está sentado. A luz revela onde eu estou sentado. A luz revela onde você está sentado. Ei, porque é que este jovem senta na janela? Nos momentos bons. Veste a camisa. Uma hora está aqui, dizendo louvado seja o homem. Uma hora está bem distante do ambiente. Mas, quem jovem é este que oscila? E a voz hoje está aqui. Aleluia. Está dizendo pra mim, pra você desce nesta janela. Aleluia. Saia de cima deste muro. Porque ficar deste muro. É viver uma vida oscilante. E com Deus não tem nenhum perigo. Morrer. Ou não é? Não tem como eu entrar no ambiente e ficar dividido. Não tem como você entrar no ambiente e ficar com dois pensamentos. O Senhor quer ter um particular contigo. Aleluia. O Senhor quer ter um particular contigo. Mas a sua oscilação impede esta particularidade. É que se eu sentar na janela. Te olhar os momentos bom afora. E querer participar dos melhores momentos na que eu estou. Te distanciada pra a gente. O Senhor quer um particular comigo O Senhor quer um particular contigo Mas se eu andar perigosamente Se manamura não tem como Aí a Bíblia vai dizer Que Prolongado discurso De Paulo Esse jovem Dorme Até o ponto de dormir Não há um problema Porque se nós formos ver As dez virgens Todas dormiram Mas a diferença de uma para a outra Era que as cinco estavam prudentes E as outras cinco Oh, era louca Aí esse jovem Dorme Dormindo Dormindo Dormiu O problema não está em dormir O problema é Que o seu sono Revela De que lado você está Aí a Bíblia vai dizer Que ele dorme Aí ele caiu Para o lado de fora Se ele tivesse caído Para o lado de dentro Era posicionamento Mas ele caiu Para o lado de fora O choro O choro revelou O lado de que lado ele está E a porta Era mais atraente Do que aqui dentro E ele caiu De um precipício De um precipício E agora Alguém O acompanha Nesta queda Alguém lá embaixo Estava só esperando O momento E olha A vergonha Não é para ele Ele caiu Mas é da onde Foi que ele caiu Caiu da onde? Pregava onde? Cantava onde? Evangelizava onde? Reenchia onde? Reenchia lá Pregava lá A vergonha Não foi para ele Que caiu Mas foi a vergonha Da onde foi Que ele caiu Vestia a cabeça de lá E agora E agora O pensamento dele Levou E eu era Esperando a queda Muito bem Esperando a queda Vou me separar Esse mente Tem pessoa que torce Para ver o meu mal cair Tem pessoa que torce Vai cair Eu quero ver o tom Mas quem choreu Quem é você Para ajudar o meu Ei Caiu O problema A amiga vai dizer Que ele caiu Aí Aqueles que acompanharam A queda Vai querer dar um jeitinho Vamos levantar Levantar Morto Morto Não tem como Produzir Morto Não tem como Colocar no lugar De vivo O problema Da nossa geração Que a igreja Muito não Se o pastor Se o pastor Toma uma certa Decisão O pastor Não tem visão Porque é Que o pastor Colocou Num certo lugar Aí alguém Quer levantar Morto Morto Não tem como Tomar A posição De vivo Morto Tem que ser Batado Com o morto Não tem como Tomar O posicionamento De vivo E alguns Engraçados Querem passar Mão na cabeça Vem dizer Ah Tá do jeito Vai lá Tá em pecado Mas não Não dá do jeito Vamos passar Mão Vamos cumprir O erro Não Ainda eu acredito Enquanto o mundo Tá dizendo Tá liberado Eu não acredito Ei Tá proibido Valeu Ei Essa entidade aqui Este lugar é santo Este lugar é santo Do lugar Que o inimigo Em Alemão Que tem Bem Eu não Não tem como Tomar A posição De vivo Não tem como Não tem como Aí a Bíblia vai dizer Gratou-se no pau Ao perceber Ao perceber Que o moço Está sentado Abandono O seu discurso Muitas vezes É preciso Eu abandonar O meu estado As minhas Posição E iria atrás Daquele que caiu Após o pau A Bíblia vai dizer Que ele desce Desce por um jovem Que caiu Será que ele e você Temos deixado Os nossos erros De lado E temos destino Por alguém Que ganhou Percebe-se Que o discurso De pau Não impediu Que um jovem Caísse abaixo Uma hora De pregação Não vai impedir A sua queda Se o seu coração Não tiver aqui Ah O apóstolo Paulo Abandona o seu discurso Aquilo que poderia Ia trazer É ego Para ele Ei Porque era muito discípulo Que estava lá A casa estava cheia Ei Ele não se pôr Olha Os que estão dentro Estão dentro Mas eu preciso Ir buscar aquele Que está lá fora Esse amor Eu preciso buscar Aquele que está Monto lá fora Eu preciso Largar o meu discurso Os meus desbouços A minha etiqueta E deixei por alguém Que peça Deixe por alguém Que morreu Deixe por alguém Que estão tentando Levantar morto Mas o apóstolo Paulo Abandona o seu discurso Ei Meu discurso Ei Não vale muito a pena É melhor Eu ir atrás daquele Que caiu Do que eu ficar A noite inteira Para alguém Que já está salvo É verdade É a pessoa Volta Desce o primeiro Não se descalga O segundo Não se descalga E chega até O dia Quando ele chega Ele olha A minha voz Estava lá As pessoas Tentando Levantar Agora é a minha vez Apóstolo Paulo Se clima Apóstolo Paulo Deixa o erro Apóstolo Paulo Não só O incrível Mas também Um abraço Muitas vezes Vale mais Uma atitude Do que mil palavras Dito Jogada ao erro Eu fiz isso Fiz aquilo Mas na hora Que é Para me abraçar Alguém Que me ensina De um abraço Eu não vou lá Eu fico na etiqueta Eu Mas o apóstolo Paulo Desce Ele desce Ele se curva Por alguém Que precisa De um abraço Talvez você Entrou Porta dentro Estava pedindo Precisando De um abraço Talvez Talvez a sua mãe Não te abraçou Talvez a sua mãe Não te abraçou Talvez aquele amigo Mais íntimo Não te abraçou Ele desce Do todo E te dá Um abraço Aleluia 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 O Senhor te abraça Nesta noite O Senhor te abraça Nesta noite Aleluia Alguém que está me usando Já era Já era não Ainda há uma vida Ainda a esperança Ainda chora Como ouve canção Ainda ouve Ainda a senti Ainda a presença Ainda a presença Ainda o amor Alva-me 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 Oh Jesus se abraçando Oh Jesus sentindo Aquilo que fome não sente Alva-me Aquilo que ninguém Fez por você Oh Jesus vazando Jesus é seu Ele se grita Ele te abraça Está dizendo, ei filho Ei filha Eu te amo Eu te amo Enquanto o mundo Te despreza Enquanto todos te despreza Eu te abraço Eu te abraço Eu te abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Traz a vida Muitas vezes O teu parente só precisa de um abraço O teu filho Só precisa de um abraço Um abraço Um abraço Você consegue sentir Aquilo que palavras Não consegue Descubrar Aquilo que palavras Não consegue revelar Um abraço revela A alma dele vive A alma dela vive A alma dele vive Amém 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 Tudo isso Me causa de um abraço A alma dele vive A alma dele vive E ele volta Ele volta para onde? Vai continuar o seu discurso E continuando o seu discurso Partiu o pão Aleluia E depois que partiu o pão A Bíblia vai dizer Ele levaram Vivo O chão Aleluia Ele levaram Vivo O chão Aquilo que estava morto na tua vida Aquilo que morreu Há muito tempo Hoje você vai sair daqui E dizendo ele Os meus sonhos Foram enterrados Mas hoje Através de um abraço Através de um abraço Reis e colores de pé Por gentileza Aleluia Através de um abraço Através de um abraço Meu rei Você vai voltar com o jovem vivo Você vai voltar com o jovem vivo Aleluia 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 Você que ouviu esta palavra Você que está ouvindo esta palavra Não perca a oportunidade O Senhor Ele quer te dar um abraço O Senhor Ele quer te dar um abraço Enquanto isso a igreja e Deus segue O Senhor Ele quer te dar um abraço Jovem O Senhor Ele quer te dar um abraço Moça Volta vamos caminho Muita gente tem olhado pra você Me tem que te puxar Não, 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 não O meu Deus que restaura a vida Ele está aqui nesta noite O meu Deus que restaura a vida O meu Deus que restaura a vida Ele está aqui para te dar um abraço Ele está aqui para te dar um abraço Ele está aqui para te dar um abraço Eu faço a primeira pergunta Eu gostaria de saber se tem alguém Que gostaria de voltar para os braços do pobre Eu quero muito pra você Você que está aqui Eu estou portadento Eu estou portadento Com meu Deus com a mente Dividida Hoje O Senhor Ele te oferece um amor Hoje Ele te oferece um abraço Eu quero perguntar a você Você que quer aceitar o Senhor Jesus Voltar para esta casa E voltar a receber um abraço Eu faço a primeira, eu faço a pergunta Eu quero saber se tem alguém aqui Eu quero saber se tem alguém aqui Neste momento Não perca a oportunidade de voltar Não perca a oportunidade de voltar para a casa do pai Não perca a oportunidade de voltar para a casa do pai O pai está de braços abertos para te receber O pai está de braços abertos para te receber Me está dizendo, filho Filha, eu quero te dar um abraço Filha, eu quero te dar um abraço Um abraço que você não ganhou da sua namorada Um abraço que você não ganhou da sua mãe, do seu pai O Senhor está dizendo, eu te dou esse abraço Que o mundo não te deu Que você procurou em muitos outros lugares O Senhor está dizendo, eu te dou um abraço Se não tem Se não tem Que o Senhor me conceda a oportunidade E eu perca o prazer no coração Aleluia, escravirei Aleluia O Senhor, eu quero te dar um abraço E Pegaram isso Pegaram companheira Leva um abraço D obra e abraçam Daí prestemos 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 Olha o Pai abraçando, olha o Pai abraçando, aleluia! Oh, Espírito Santo, tudo é mais um! É mais um! Aleluia! É Vossa Glória! É de Deus! É de Deus! É de Deus! É de Deus! Aleluia! Aleluia! Rapaz! Ei! Ainda volta mais um! Ei! Ainda! Mas ela vai te dar uma oportunidade! O Senhor vai te dar uma oportunidade! Oh, aleluia! Senhor! Oh! Eu vou começar lá! Ainda dá tempo! Oh! Aleluia! 잘! Oh! O poder é teu! Amor tu? Deba o prazo! O poder é teu! O poder é teu! Amor tu? O poder é teu! O power chegou! É a combinação de instalação de armas O mérito não é meu, mas o mérito é teu Que for, Senhor, o abraça, o abraça, o abraça, o abraça, o abraça, o abraça Obrigado, Senhor, o poder é do Senhor Amor é tudo, obrigado, profundo Senão da luz, senão da manhã, o abraça, o giro Quando eu sei lá no vento, quando eu sei lá no vento Muito me piace Eu sou um gasto de estrada em brilha Quando eu vou cantar nesse mamar, depois que eu tenho, ele sai da pauta, mais um Minha caixão da Deus, venha lá, sempre que você está em seu lugar E a gente tem uma bênção de estrada, que me gostou a você, que me agradeceu esses dois homens Minha caixão da Deus, por mim, eu posso participar de você, que é você Minha caixão da Deus, por mim, eu posso participar de você Minha caixão da Deus, por mim, eu quero estar me chamando, hein Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia É para as mãos, nós fizemos A graça do Senhor Jesus Cristo, o Senhor é o nome de Deus A nossa comunhão dos palestinos, Espírito Santo, o Rei, da tua bênção e sempre Quem diz amém? Amém! Amém! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.